Afonso Ventanil, Bike Repórter, Jornal de Brasília, trazendo mais uma informação quentinha para você que acompanha as nossas notícias e informações diuturnamente. Eu estou aqui no BP Cães para falar sobre as novas viaturas que acabaram de chegar aqui nesse importante batalhão que atende o Brasiliense já há muito tempo e agora recebeu essas novas viaturas. Eu estou aqui com o comandante do batalhão, o Coronel Reis, para saber um pouquinho mais sobre essas viaturas, mas antes eu queria lembrar da importância do BP Cães para o Brasiliense. Coronel, quais são as três missões básicas que vocês cumprem aqui no BP Cães? As principais missões do batalhão é a busca de narcóticos e armas, busca de pessoas perdidas e foragidas e a detecção de explosivos. Então basicamente são essas três atividades que nós desempenhamos. Você que acompanha o Jornal de Brasília sabe que a gente vem sempre aqui no BP Cães, mas recentemente fizemos inclusive uma matéria com os novos filhotes que vieram à nova ninhada para atender o Brasiliense. Comandante, em relação às viaturas, qual é o diferencial delas? A principal é o conforto para o cão. Então o compartimento do cão é mais amplo, com ar-condicionado somente para ele. E depois desse conforto principal do cão vem para o policial, que a viatura é semi-blindada. Então ela é uma viatura maior. Por conta da quantidade de equipamento que nós carregamos diariamente, essa questão dela ser maior também nos dá mais conforto no trabalho diário. E comandante, só estava me falando agora há pouco que elas já tiveram uma prova de fogo, essas novas viaturas, que vocês foram ao Rio Grande do Sul com elas, é isso mesmo? Exatamente. Nós fomos para a missão junto com outros policiais da PMDF, na verdade 35 policiais. Fomos 8 policiais aqui do BP Cães em duas viaturas dessas, duas ranjas. E assim, foi a prova de fogo. São 2.400 quilômetros. Elas foram excelentes no deslocamento e também dentro da cidade, por conta do terreno como estava. A questão de alagamento, de áreas com desmoronamento. Então sim, elas foram espetaculares, atenderam bem a nossa necessidade. Agora vamos conhecer essas novas viaturas bem de perto. E agora nós vamos conhecer uma das viaturas bem de pertinho, no detalhe, com o Sargento Serqueira. Sargento, o que de especial tem nessas viaturas? Bem, além das adaptações próprias de um veículo policial, a gente procura dar uma importância para os cães, né? São nossos colegas de trabalho, então a gente procura buscar adaptações para dar o maior conforto para o serviço deles, inclusive. Essas viaturas, elas foram agora, de acordo com o comandante Reis, para o Rio Grande do Sul, né? E tem uma questão logística, né? Que vocês têm que parar a cada ponto, né? Por causa dos cachorros, você falou aí que tem todo esse cuidado. Como é que é isso? Isso. Durante o nosso serviço, ou deslocamentos longos, assim, a gente precisa ter o cuidado com o conforto do animal, com o bem-estar dele, né? Então, eventualmente, ao longo do serviço, ou então de viagem, a gente precisa fazer paradas periódicas para ele poder descer um pouco, fazer necessidades fisiológicas. Ele precisa estar tranquilo, né? Porque, como são policiais como nós, a gente precisa dar o máximo de conforto para que eles possam chegar lá em condições de operar, né? Beleza, agora a gente vai conhecer cada pedacinho dessa viatura. E a motorização dessa máquina aí? Os veículos de polícia, eles precisam ter o mínimo de potência aí para poder atender as necessidades do serviço policial, né? Então, normalmente, a gente busca motores mais potentes aí para ele atender as atividades que a gente precisa no dia a dia, né? De imprimir velocidade, subir meio fio, eventualmente puxar o peso que a gente carrega nas viaturas. Então, precisam ser veículos potentes, na verdade, né? Perfeito. E a cabine ali? Tem alguma coisa especial? É mais ampla, né? Não, na verdade, o que elas têm de adaptação são sirenes, rádios, né? Os sistemas que a gente utiliza de comunicação, o ar-condicionado dos cães, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui também a gente tem o suporte para as armas de fogo, né? Para que elas fiquem afixadas, porque dentro de viatura policial não pode ficar nada solto por uma questão de segurança no eventual acidente, né? Aqui a gente procurou também, tem essa área aqui que a gente coloca para a gente poder levar a quantidade de materiais que a gente sempre tem que levar para as operações. Bolsas, escudos, suporte para os cães. E tem esse sistema aqui do ar-condicionado, que a gente procurou colocar para os cães também, como uma forma de diminuir a temperatura que eles são submetidos, né? Ainda mais sendo preta, né? A viatura, isso deve absorver um calor maior, né? Isso, exatamente. Ali ficam as saídas delas, tá vendo? Do ar-condicionado. Então, em vez de botar algum tipo de climatizador, alguma coisa assim, a gente procurou botar ar-condicionado propriamente dito, né? Então, como os cães, eles alcançam temperaturas muito altas, né? Já próprios deles, né? E ficar dentro de uma viatura, no calor, às vezes na esplanada, em operações muito longas, então a gente procurou dar esse conforto para eles aí. Com certeza, 4x4, né? Para aguentar exatamente esse rojão, né? Sim, elas vêm com a 4x4 sob demanda, né? Eu estou vendo que ela é bem iluminada, né, Sargento? Vocês colocaram também uma iluminação especial, né? Para que serve essa iluminação aqui? Também na frente, eu vi alguns LEDs. É, isso aí são para eventuais deslocamentos em comboio, ou a gente precisa sinalizar, a gente vai atender uma ocorrência num local escuro, precisa sinalizar para que a gente não se envolva, não vire vítima do outro acidente, pelo fato da viatura ser escura, né? As luzes laterais, para eventualmente a gente iluminar um beco, alguma coisa que a gente precise. Os estrobos também, para que em uma situação de deslocamento em emergência, a gente possa sinalizar para os veículos abrirem passagens para a gente. Pois é, pessoal, agora eu estou aqui com o Sargento Serqueira, dentro da viatura, para que vocês tenham a real dimensão do espaço interno. É um espaço de uma caminhonete comum, né? Sargento, e aí? Tem um diferencial, né? Porque essa caminhonete, ela sempre está levando 4 policiais, é isso? Isso, normalmente as unidades especializadas da polícia, elas trabalham, sempre que possível, a 4 componentes, né? É o motorista, o comandante e dois policiais atrás. Então, isso demanda a gente levar, como eu disse, vários equipamentos, cada unidade especializada tem os seus equipamentos específicos, né? Então, a caminhonete, nesse caso, atende bastante bem a gente nessa situação, né? Tem o espaço suficiente. E são quantos cães, mais ou menos, por missão? Ou depende da missão? Não, a gente procura, sempre que possível, levar dois, né? Mas tem questões logísticas, questões que, às vezes, a gente leva um porque o policial está treinando o outro, o cão não está pronto ainda. Mas, pelo fato de a gente ter dois espaços lá atrás, a gente, sempre que possível, a gente procura levar dois cães por missão. O que tem aqui de adaptação, né? Seria só o rádio que a gente utiliza, o rádio da PMDF, né? Que a gente utiliza para as comunicações internas. O sistema de rotolite, sirene, tudo que a gente utiliza. O sistema de iluminação, né? E sonoro, essa questão aqui já vem de fábrica, a gente pouco utiliza, né? Aqui, o que você solicitou, que a gente me perguntou lá fora, né? Sistema de tração 4x4, que a gente consegue mudar sob demanda. Então, conforme a situação que o veículo vai operar, a gente consegue modificar aqui, isso é importante. De um tempo para cá, a polícia está adquirindo mais veículos automáticos, né? Que a gente consegue modificar aqui para manual, mas grande parte do tempo a gente utiliza no automático mesmo, né? E esse aqui é o sistema que eu falei para você dos cães aqui, que a gente consegue acionar para diminuir a temperatura ambiente lá dos cães. Então, não é um climatizador, é um sistema de ar-condicionado, propriamente dito, que a gente aciona lá atrás. Isso já vem de fábrica ou vocês que pediram para... Não, não. Todo veículo que a polícia militar compra, ele passa por empresas adaptadoras, né? A gente compra o carro normal, mas ele precisa passar por uma transformação para o serviço policial. As viaturas que acabaram de chegar no Bepecães são as primeiras semi-blindadas da polícia militar do Distrito Federal. A gente compra o carro normal, mas ele precisa passar por uma transformação.